Comprar pela internet é com certeza uma mão na roda, não é mesmo? Mas é preciso ter alguns cuidados, porque com essa facilidade, principalmente quando os produtos chegam estragados. Faz tempo que Luiz decidiu, compra só pela internet e em promoções como a Black Friday. Já comprou TV, geladeira, celular, mas dessa vez não recebeu fogão. Eles entraram em contato comigo e disseram que até o dia 23, que foi na segunda-feira que antecedeu o Natal, que chegaria o produto. Eu deixei de viajar com a minha família para poder aguardar o produto e não chegou. Foram várias ligações para reclamar. No prazo máximo de três dias, nosso time entrará em contato com você. O problema do Luiz tem sido mesmo enfrentado por muitos brasileiros que também fizeram as compras pela internet e durante a promoção. De acordo com um dos principais sites de reclamações no país, o número de queixas aumentou mais de 100% esse ano. E uma das insatisfações mais frequentes é a mesma, a demora na entrega do produto. Na Black Friday de 2018, foram 48 mil reclamações. Em 2019, o número subiu para mais de 100 mil. Quase 50% por atraso na entrega, seguido por propaganda enganosa. Esse especialista em direito do consumidor alerta. Primeiro é preciso escolher lojas maiores e de credibilidade. A pessoa tem que tomar cuidado na hora de comprar. Ela tem que comprar em uma loja âncora. E precisa ver se aquele site lá existe de verdade. Imagina umas crianças no Natal esperando presente e vai chegar só em março. Se a mercadoria não chegar no dia exato, registre a reclamação por escrito no site da empresa e procure o juizado de pequenas causas. A juíza recebe o teu processo, manda intimar a parte e em 15 dias ele está lá sentado junto com você, o representante da empresa. E normalmente sai um acordo e ele devolve o dinheiro ou entrega a mercadoria.